Aaaaaaah Nada pra fazer, mano Netinho! Eu vou sair pra jantar com um amigo meu ali Amigo, né? Quem te deu essas intimidades, Guilherme? Não é porque eu vou... Não, não vou fazer nada não, Guilherme! Não vou fazer nada não! Nada! Nada! Viu? E você vai fazer o que na rua então? O que eu vou fazer, Netinho? Você quer saber o que eu vou fazer? Então, eu vou daqui pro restaurante, 15 minutos, rapidão A gente chegar lá, vai pedir uma comida, vai trocar um papinho 30 minutos, rapidão Depois da comida vai chegar, vamos comer 20 minutinhos, a gente comeu, já tá bom, tá certo Já tá pronto, vamos embora! Aí a gente vai num canto ali, ali, num canto ali Resolver, Netinho? Entendeu? 5 minutinhos, pronto, tá resolvido, vamos embora Aí pega o carro, vem, se pá no meio do caminho Faça um agrado nele, entendeu? Mais 5 minutinhos, aí a gente chega em casa Eu me limpo e entro Netinho, então você tem Exatamente 1 hora e 18 minutos Porra! Caralho, somou, hein! Tá legal, né? Mas ele acertou, tia? Ah sei lá, Guilherme, tanto faz Você tem 1 hora e 18 minutos, Netinho Pra deixar essa casa um brinco Desgraça! Valeu! Eita porra! Caralho! Caralho! O GRANDE! O GRANDE! O GRANDE! O GRANDE! Pá, pá! Demorei de entender Mas, idê... Pio na puta! Eiii! O GRANDE! O GRANDE! O GRANDE! O GRANDE! Pra desgraça da sua casa, filho da puta! Fica a boca, meu irmão! Porra, ai, filho da puta! É tudo um plano, cara. Um plano de quem, né, tio? Ué, você ainda não saiu ainda não, foi? Ainda não. Tô saindo agora. Posso saber de que plano é esse que você tá falando? É um plano, é... É um plano de investimento aí que eu tô falando que eu vou fazer aí com o Guizão no futuro aí, pá, tá ligado? Eu tô ligado em nada não, viu, Netinho? Se plante, gira de marginal? Mas e aí, coroa, você não vai nem pá, falar com quem você vai sair? Como é que é? Já te falei, Netinho. É com um amigo. Que amigo? Também não te interessa não, Guilherme. O que vocês dois tem que saber é que ele tem muito dinheiro e me enche de presentes. É? Tô saindo porque eu tô atrasado, viu? Quando eu voltar, um brinco! Ih, já foi ele! Manda. Isso tudo era um plano pra comer... Esse sanduíche! Porra, me enganou! Mas vai fumar agora? Ô, comer agora aí? Pra quê? E também... Esse outro sanduíche! Eu gostei, eu gostei. Mas tem que esconder isso aqui, hein? Vai que sua mãe volta, mano. Tá doido, hein? Tem que voltar. Minha mãe foi dar, maluco. Ela não vai voltar agora não. Tá moscando, hein? Então eu vou fumar, tá moscando? Eita, pô! Esqueci minha bolsa! Tá indo, viu? Que diabo é isso, menino? É... 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 Então, é... É... Estamos tirando uma foto aqui, ó, tio. É, foto pro Instagram, é... 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 Viu? Ah, tá, viu? Tá bom. Tô indo, viu? Um brinco! Um brinco! Caralho, quase! Agora pra comer! Bora! Ah, tá, puta! Ah, tá, puta! Ah, tá, puta! E aí, seu otário? Bateu? Ih... Nem bateu, mano. Bateu isso? Ah, não! Então vamos ali no lugar rapidão pra te mostrar o bagulho. Que lugar? Um lugar, mano! Um lugar ali. Você vai ver quando nós chegar lá. Vamos lá? Ah, vamos nessa! Isso! Boa, ida! Boa, ida! Chegamos! Chegamos! Eu fui fazendo essa desgraça aqui desse lugar! Cara, esqueci! Ah, vamos embora então! Vamos! Que melhor eu te dará! Que melhor eu te dará! Que melhor eu te dará! De fudê né? De fudê o que Neto? A gente não fez nada! Que isso aí? Que isso mesmo? Tá porra! Ele vai ver como se tratou. Não, aquela desgraça daquele homem! Mãe! Bora! Cadê o sanduíche? Que são dois? Vocês dois Tão achando que eu sou idiota, hein? Olha o tanto de fumaça que tem nessa casa Tá certo isso? Ainda são burros, hein? Deixaram o negócio aqui no meio da sala, qualquer um podia ver E aí, coroa? Passa pra cá agora, hein? Passa pra cá Ela não vai te dar nada, não Sai! Gulosa ela, hein? Mãe? Hã? Tá de corpo, hein, minha tia? Passa, tá de corpo, hein? Como é que é? E aí? Bateu? Ah, já sei! Bora! Ah, tá um golfinho! Ih, mas por que será que ela ficou assim, hein? Mas também! Fumou pra caralho! Comeu, pô, comeu, comeu! O que que eu disse? Fumou? É! Foi mal, é! Comeu! Isso, comeu! Isso aí! Co-o-o-m-e-eu! É, co... Uau! Dobra a torre de água! Ah, o que 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 é isso? Ah, o que 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 é isso? Ah, o que que é isso? Agora, o que que é isso? Agora, o que eu vou passar? Do novo, maluco! O que que você me levou pra comer foi, ó? Hum... Tenho de ser... Ah, porra, cadê? Caralho! Tá porra! Será que minha mãe nunca voltou? Será que foi tudo uma brisa? Coi! Gostou do espírito, né? Ah, o sapato! Pai? Bom, pai? É, eu tô saindo com ele! Puta que pariu! Seu pai tá comendo minha mãe! Quê? E você nem arrumou a casa! Segura minha mão! NET! Guiurme! E você nem arrumou a casa!